A CORAÇÃO Quem é hebraico se pronuncia Levav, ou, na sua forma curta, Lev. Diferentes culturas tinham ideias diferentes de como o corpo humano funciona. Isso se aplica aos antigos escritores israelitas da Bíblia. Eles sabiam que o coração era um órgão no peito que sustenta a vida. A Bíblia menciona um ataque cardíaco. Nabal, cujo coração morreu dentro dele e ele ficou paralisado. Mas os autores bíblicos falam do coração de várias formas, o que pode soar estranho hoje. É que esses israelitas não conheciam o conceito de cérebro, nem tinham uma palavra para isso. Imaginavam que a atividade intelectual dos humanos acontecia no coração. Por exemplo, você conhece com o seu coração na Bíblia. Seu coração é onde você entende e faz conexões. No livro de Provérbios, a sabedoria habita o coração. E o coração é o que você usa para diferenciar a verdade e o erro, como o rei Salomão fazia. Então o coração é onde você pensa e compreende o mundo. E mais do que isso, na Bíblia, o coração é onde você sente emoções. Sente dor em seu coração, como Ana sentiu, porque não podia ter filhos. Aliás, o termo coração partido vem do hebraico bíblico antigo. Você pode sentir medo em seu coração. O coração pode derreter ou ficar angustiado. Pode até ficar deprimido. Por outro lado, seu coração é onde você experimenta alegria. Em hebraico, ser feliz é ser bom de coração ou ter um coração de alegria. O coração é o gerador da vida física. É o centro da sua vida intelectual e emocional. E tem mais. No hebraico bíblico, o coração é onde você faz escolhas motivadas por desejos. Davi desejava em seu coração construir um templo para Deus. O coração é onde seus afetos estão. São os desejos do seu coração. E se você realmente quer algo e vai atrás disso, é como Natan disse a Davi. Faça o que estiver em seu coração. Então, na Bíblia, o coração é o centro da existência humana. Como diz o provérbio, Guarde o seu coração, pois dele flui toda a sua vida. O profeta Jeremias acreditava que o coração humano estava corrompido. Ele disse que o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode entendê-lo? Ele viu uma geração inteira se afastar de Deus. Começaram a sacrificar seus filhos, como se isso fosse bom. É por isso que, para os profetas hebreus, a única esperança para a humanidade é a renovação total do coração humano. Moisés previu que, se um dia Israel fosse amar o seu Deus, seu coração deveria ser circuncidado. O que é uma metáfora muito nítida e surpreendente sobre como remover o mal e a teimosia do coração humano. Davi, depois de cometer assassinato e adultério, implora a Deus. Criei em mim um coração puro. O profeta Ezequiel esperava pelo dia em que Deus retiraria o coração de pedra e daria ao seu povo um novo coração de carne, o que é muito parecido com a esperança de Jeremias, de que Deus escreveria os mandamentos da Torá no coração do seu povo. E isso nos leva de volta ao Shemá. Todos os dias, o povo de Deus é chamado para consagrar a ele todo o seu corpo e mente, seus sentimentos e desejos, seu futuro e seus fracassos. Isso é o que significa amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração. Amém.